A nossa relação com a Veritas, eu diria que já é uma relação de confiança. É uma relação estabelecida há mais de 12 anos. Hoje, na classe contábil, nós representamos 536 mil profissionais de contabilidade. Realizamos evento em todo o Brasil e cada vez mais ficamos extremamente orgulhosos que os nossos eventos são numerosos e com muita qualidade. Como esse aqui que nós estamos realizando com 190 atividades técnicas acontecendo quase que simultaneamente. E para isso nós precisamos de um parceiro competente que nos dê segurança. Então eu acho que a palavra-chave na relação Conselho Federal de Contabilidade e Veritas é segurança. Segurança por quê? É muito importante que a cada edição a gente encante os nossos profissionais, a gente traga inovação, a gente traga alta tecnologia e claro que nós sabemos que isso não é para qualquer um. Como a gente roda o Brasil todo em várias cidades, nós temos também fornecedores que se apresentam, mas resgato a palavra segurança. Não dá para arriscar, gente. Então nós precisamos, a partir do momento que o evento começa a acontecer, a gente precisa ter essa certeza de que os imprevistos, eles serão administrados, porque nós temos ao nosso lado uma empresa séria, uma empresa que quando as coisas não ocorrem como nós gostaríamos, também está sempre muito disponível para se sentir parceira do negócio. Então é isso, nós recomendamos e queremos continuar com essa parceria por muitos e muitos eventos.